Música Boa noite! Hoje, 10 de dezembro de 2011, o Jornal Lanços Eternos está começando. Música Boa noite! Neste bloco vamos apresentar o clima do Brasil, coração do mundo, pátrio do evangelho. Música E também hoje vamos falar sobre os verdadeiros profetas, mas antes vamos saber como está o tempo e a harmonia com Maria. Bom, o nosso Brasil, coração do mundo, pátrio do evangelho, está com muitas energias cheias de luz, emanadas de todas as religiões. Na região sudeste, em São Paulo, o coral Harmonia e Luz e suas crianças cantam com tanto louvor que o nosso Jornal Lanços Eternos se reche de luz. Graças a Deus, cada religião emana a luz, faça frio, chuva ou calor. Maravilha, Mariana! Mas hoje também vamos saber como sermos um verdadeiro profeta. Música Sejamos verdadeiros profetas, sempre que negamos a execução fiel de nossos deveres. Somos mistificadores diante a lei divina que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. A terra é a nossa escola. O lar é o nosso tempo. O próximo é o nosso irmão. A humanidade é a nossa família. Luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro suplime da vida. Todas as vezes que ouvidamos as nossas obrigações de solidariedade para que os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço, que nos cabe entender que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos, as criaturas inferiores somos falsos profetas do ideal superior do que abraçamos como Cristo. Uma notícia inédita. Hoje comemoramos o início de uma história que começou há três anos atrás. A turma do Coen de Sábado. Quem é esta luz radiante, esta força gigante, que nos leva ao caminho do bem? Quem é esta estrela guia, que de noite e de dia, nos conduz para um mundo melhor? Onde a paz e o amor reinarão? Quem é esta luz poderosa, que no mundo de rosas, nos escuta? Como pê-lios morreu? As crianças earthlyas está no seu fim. Desejamos parabéns a todas as armas. E desejamos também um Feliz Natal! Tchau! Nos conduz para um mundo melhor Onde a paz e o amor reinarão Quem é esta floresta e magia Que na alma se cria A razão de viver Quem é esta luz poderosa Que no mundo de rosas Nos espinhos morreu Quem é